Então, é Natal! Agradecimento aos nossos parceiros. Loja Silva, que me veste, está com muitas novidades. Peças de qualidade, proporcionando o melhor para todas as ocasiões. Center Calçados, que calça os meus pés. Marcas exclusivas em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil, meias e acessórios. Faça uma visita e surpreenda-se. Anjos Colchões, uma loja completa com ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Sempre as melhores opções. Atendimento personalizado, oferecendo o que há de melhor para a sua família. Salão essencial da minha amiga Regina, que cuida do meu visual. Penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, ozonioterapia. Tudo para a sua beleza. Vamos nos, viagens inesquecíveis para você desde 2017. Os melhores pacotes com os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Fale agora mesmo com a gente e garanta momentos inesquecíveis com a família e amigos. Vamos nos, viva novas viagens, conte novas histórias. Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16, toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36, diversas marcas renomadas e exclusivas, sempre com muitas novidades para você. Olá! A dica de hoje é sobre a persiana motorizada. O que é uma persiana motorizada? É uma persiana Rolo, que ela vem com um tubo e dentro desse tubo vem um motor, aonde não aparece nada. Não aparece fio, não aparece motor, nada. Simplesmente fica tudo escondido para não tirar o design da sua persiana. Você comanda ou com o controle remoto, ou com o celular, ou com a Alexa, aonde você, com o teu sistema de voz, você consegue controlar ela. Lorita, como você escolheu. Cercar, 50 anos de história, merece uma comemoração especial. Compre no Super Cercar ou na loja, acima de 50 reais, e concorra a mais de 135 mil reais em prêmios, incluindo um carro zero quilômetro. Faça suas compras, aproveite a nova infraestrutura e as ótimas promoções. Clínica Visage. Somos especialistas em elevar a autoestima, seja no seu sorriso ou face. Resolvemos as marcas que o tempo insiste em deixar, de uma forma sutil, elegante e natural, devolvendo sua confiança e fazendo você amar se olhar no espelho, reconhecendo seus traços e características mais bonitas. Temos especialistas prontos para resolver os seus problemas e queixas com o maior cuidado, prezando sempre por um atendimento humanizado. Se cuidar, está em alta e jamais sai de moda. Olá! Estamos em uma semana muito especial, talvez até para a maioria das pessoas a mais esperada do ano. Então, é Natal e o tempo voou. Eu acho que, como para vocês, como para mim, para vocês também deve ter essa sensação de que ontem era janeiro e hoje já estamos no Natal. Mas nós vamos falar a respeito do verdadeiro sentido do Natal. E para falar sobre isso, estamos recebendo o Pastor Paulo Escobar, da 2ª Igreja Batista Independente, aqui de Marechal Cândido Rondon. Pastor Paulo, um prazer recebê-lo e também conhecê-lo nessa oportunidade. Seja bem-vindo. Bom dia, Kelly. Tudo bem? E, realmente, é uma alegria poder estar aqui, neste momento de festividades, na verdade, né? Então, é uma alegria também estar já há um tempo aqui em Marechal Cândido Rondon, na cidade que nos acolheu muito bem. Então, estamos nessa oportunidade aqui para conversar um pouquinho. Isso mesmo! Está há quanto tempo aqui em Marechal e de onde que vocês vêm? Será um... em janeiro será seis meses que nós estamos aqui já hospedados, vamos dizer, né? Então, como na minha caminhada pastoral, eu estou vindo da cidade de Novo Machado, do Rio Grande do Sul, né? Então, agora, moramos lá por três anos e meio e agora em Marechal, então, mais meio ano ali de caminhada pastoral já, né? Que legal! E esse sotaque bonito é de onde? Pois, então, isso já é uma história mais longa, né? Eu sou paraguaio, no ano de 2005, então, eu vim para o Brasil, em Porto Alegre, estudar no seminário. E aí, eu conheci a minha esposa, em 2006, a gente se formarmos no seminário e aí, em 2008, então, decidimos casar e fiquei por aí, né? Já nem voltei mais para a minha terra, né? Então, agora são 18 anos já que estou aqui no Brasil, hoje, praticamente, eu sou naturalmente, eu sempre brinco, né? Que com 18 anos eu vim para o Brasil, hoje, são 18 anos que eu estou aqui. Então, eu sou metade paraguaio e metade brasileiro ainda hoje. Isso mesmo! E tenho uma filha, né? Tenho uma filha, Rebeca, quatro anos e meio, então, estamos aí também nessa nova lida, nessa nova caminhada ali com a nossa filhinha também. E se adaptou aqui em Marechal? Muito bem! Nós gostamos muito, né? E uma coisa que nos fez, realmente, vir para cá, o dia que nós viemos conhecer a igreja, a cidade, a Rebeca, já logo, na nossa volta para o Rio Grande do Sul, ela disse, como seria bom nós morarmos aqui, né? E aí, eu disse, e aí, filha, como é que a gente vai fazer, né? É, pois é, primeiro tem que achar uma casa para nós, né? Que nós estávamos hospedados na casa de um irmão. Então, ela já associou essa ideia, justamente, né? Então, eu creio que foi mais por insistência dela mesmo que também decidimos vir para cá, né? Com certeza! Deus tocou o coração da filha! Exatamente! É um indicativo muito bom, né? Que elas não entendem nada de vida profissional, se dá para dizer assim, né? Não entendem nada de algumas influências, nem nada, né? Mas é na sua inocência mesmo que elas vão dando alguns indícios na nossa vida, né? Amém! Com certeza! E, pastor, então vamos falar sobre o Natal, né? Que é tão comemorado, eu creio que, por quase 100% das pessoas, mas nem sempre com um verdadeiro significado. Exatamente, Kelly! Justamente, né? Estas festividades, elas mostram muitas coisas interessantes, né? E a agitação toda que a gente vê, principalmente, que se observa tanto na cidade como nas igrejas, é um preparativo para uma festividade, né? Aquela sensação de receber realmente um presente, né? Então, eu tenho refletido muito sobre esse sentido do Natal mesmo, que nós muitas vezes caímos no erro de pensar que a festividade de Natal é apenas um evento comercial. Mas se formos pensar mesmo no significado bíblico, como já temos nas escrituras, realmente é um recebimento de um presente, né? Chamado Jesus, né? Amém! E que tem um significado que muda a vida. Exatamente! E a partir dali, então, que nós podemos ver, principalmente nos profetas, no Antigo Testamento, e uma complementação também ali de João Batista, no livro de Mateus, por ali, que é mais explícito essa questão de Jesus ter vindo até nós, né? E o Natal tem, como já mencionei antes, muitos significados, e a partir, então, daquelas simbologias que nós vemos, e, principalmente, da questão das luzes, né? Uma questão muito boa, muito agradável, mas, refletindo um pouco mais, nós vemos que o profeta Isaías mesmo, ele diz, né? De que uma luz iria resplandecer sobre o mundo, sobre as pessoas que estão andando em trevas. Então, a partir dali, nós podemos entender que, realmente, Jesus, como ele mesmo, quando ele veio à Terra, ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo, né? E Isaías, justamente, faz esse simbolismo, vamos dizer assim, de que nós, como seres humanos, nós estamos, realmente, perdidos. Em nós, não há nenhum caminho de solução, não há um caminho de libertação. Nós precisamos, realmente, de uma luz que nos indique o caminho, né? E, normalmente, nós, como seres humanos, pensamos que, e isso nós temos o apoio de outras ciências, de que elas nos orientam, muitas vezes, a buscar a nossa própria luz, buscar, realmente, a nossa solução dentro de nós. Quando, realmente, Isaías diz, na uma luz, ela resplandeceu sobre as pessoas que estavam andando em trevas, e a um povo, realmente, resplandeceu essa luz. Então, o significado é interessante, porque entendemos que, nós, como seres humanos, nós não temos essa capacidade de, nem de solucionar o nosso problema, chamado pecado, principalmente. E, essa luz, ela precisa vir de fora. E, essa luz que vem resplandecer a nós, é, justamente, esse, o significado, ou, aquilo que o Natal nos apresenta, de nós recebermos um presente. E, esse presente, como o próprio Isaías disse, que o menino se nos deu, um filho nasceu, esse presente, realmente, ele está ali para nós. Esse presente chamado Jesus, que, realmente, vai nos mostrar o caminho, vai nos tirar das nossas trevas. Mas, como todo presente que é dado, você precisa receber. Você precisa aceitar, né? Só que, muitas vezes, pelas nossas limitações, nós entendemos e achamos que está tudo bem, do jeito que eu estou, do jeito que está indo a minha vida. Ela está totalmente tranquila, ela está estável. Mas, lá no fundo, no fundo, nós sabemos que todo ser humano está à procura dessa resposta, de significação, de sentido, aqui, para a sua vida, né? E, é essa a resposta que Jesus oferece para nós, né? Amém! Com certeza, né? Eu sempre leio e falo essa frase, que há um vazio no coração de todo ser humano, que ele só pode ser preenchido com Jesus. E, infelizmente, ainda há pessoas que não entenderam isso, e que isso determina a sua eternidade, né, pastor? Se você pensar nisso, não há, acho que, você não pensa nem duas vezes, você já começa agora a buscar, porque é para sempre. O que vai determinar a eternidade é aceitar Jesus como Senhor Salvador ou não, né? Isso é muito sério. Exato. É sério justamente por isso, porque o presente, ele nos é oferecido, o presente, ele nos é dado. Então, nós insistimos, muitas vezes, em realmente, em persistirmos em nossos erros, em nossos pecados, que nós, como seres humanos, sabemos que estamos fazendo errado. Todos nós temos essa noção daquilo que é certo e do que é errado. E, quando vamos para a palavra, então, nós vemos que esse Salvador, esse Libertador, ele veio justamente para isso, para nos dizer que você precisa descansar. Você não precisa estar insistindo na busca de algum significado, na busca de algum vício, na busca de algum lazer, alguma alegria, porque tudo aquilo que o ser humano procura está em Jesus. está nele. E ele é essa fonte de alegria, de verdade e, principalmente, de beleza para a nossa vida, né? E, mais uma vez, trazendo a questão da luz, é interessante como nós, ao nos depararmos, por exemplo, num lugar onde é escuro. Normalmente, você vai estar num quarto, num cômodo que você não conheça muito, e estiver escuro, você vai precisar ligar a luz. Então, essa luz realmente traz para nós, seres humanos, essa direção, essa beleza, essa alegria que há na vida. Então, é interessante porque Jesus, ele veio justamente para isso, para nos mostrar esse caminho, para nos dar essa saída, para nos dar essa orientação em todos os nossos dias. Então, Jesus, ele está aqui realmente presente, pode estar presente em nossas vidas, pode estar presente em nosso meio, e realmente nós entendemos que ele afeta as nossas vidas, os nossos corações, no sentido de nos tirar das trevas em que nós estamos, para a sua gloriosa luz, como diz a palavra de Deus, né? Amém! E a vida com Jesus é tão mais bonita, como o pastor mencionou, né? A partir do momento que você entende isso, é, claro, haverão aflições, né? Diz na Bíblia mesmo, né? Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você for analisar essa época também, ela é muito assim de pensar, são muitas lutas, né, que a gente passa no decorrer do ano. Tem anos melhores, outros não tão bons, mas em todos os dias o Senhor está conosco, né? Eu acho que essa mensagem também é muito valiosa nessa semana do Natal, né, pastor? Exatamente, justamente é isso que a palavra de Deus nos diz, né? Certa vez eu ouvi uma história que dizia assim, pediram para algumas crianças desenhar o que é paz, né? E algumas crianças desenharam lá uns homenzinhos, uns exércitos, uns soldados, armas e colocaram uma cruz como que anulando aquilo, né? Aí o outro desenhou lá uma paisagem, aquela coisa bonita, aquele cenário isento de dificuldade, né? E uma terceira criança, ela começou a desenhar, colocou as nuvens escuras, chuva, chuva, e no meio dessa chuva, as gotas ali pingando, ela desenha um pássaro como que voando, né? E é justamente essa a ideia do cristianismo, essa é justamente a ideia do Senhor Jesus morando em nossos corações, que por mais que venham as lutas, as dificuldades, é Ele que vai nos sustentar e vai nos dar essa paz para passarmos por esse momento, né? É isso que normalmente dizem os apóstolos também, se não me engano, na carta de Pedro, Ele diz, vocês precisam ter paciência em alguns certos momentos, porque o seu sofrimento não vai ser para sempre. Mas para nós entendermos o significado do sofrimento em nossas vidas, justamente nós precisamos dessa paz que só Jesus pode dar aos nossos corações. E que excede todo entendimento. Exatamente. Como diz na Bíblia, né? Às vezes a pessoa está passando por uma luta enorme, mas ela está em paz. Por quê? Qual que é o segredo dessa pessoa, né? Ela está com Jesus, né? Independente das circunstâncias, ela sabe que o Senhor se permitiu aquilo, é porque tem algum propósito também, né? E isso acho que deixa a vida tão bonita, né, pastor? Assim, nessa época de Natal, a gente pensar que independente das situações, né? O Senhor sempre está conosco. É um presente. É um presente. E que nesse Natal nós possamos celebrá-lo, além da parte comercial, enfim, né? Mas assim, celebrá-lo em família, entre amigos. E que isso também não seja só nessa época, que seja todos os dias do próximo ano também, né, pastor? Exatamente. É seu sentimento que realmente vai trazer alegria a esse momento, né? De nós entendermos esse significado real do Natal, que é Jesus nascendo, nós como seres humanos aceitarmos esse presente e para que ele se faça realmente presente em todos os nossos dias e em todos os nossos momentos, né? Com certeza. Amém. Então, pastor, Feliz Natal, né, para o Senhor e sua família. E também peço que deixe uma mensagem para quem está nos assistindo, por favor. Muito obrigado pelo momento, pelo espaço aqui também. Feliz Natal também a vocês. Obrigada. A você ouvinte também, que está assistindo o programa. E realmente você possa ter um momento, tanto em família como em comunhão com Deus. E que neste novo momento em nossas vidas, a partir de Jesus nascendo em nossos corações, que você possa experimentar cada vez mais dele. E com certeza ele tem muita coisa ainda a realizar na sua vida e também através da sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Obrigada. E a você que nos assistiu, reflita a respeito dessa palavra, que talvez os natais anteriores não tenham sido dessa maneira, mas sempre há tempo de recomeçar. Que Deus seja presente em sua vida e que o Natal tenha esse simbolismo de uma vida nova com Ele, com Jesus. Deus abençoe. Um grande abraço. Feliz Natal. E até o próximo programa.